Olá, seja a todos bem-vindos às lives de hoje, quinta-feira 13 do 8. Lembrando, se faltou alguma live, deixe aí no comentário. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Aqui você fica por dentro das lives, shows ao vivo, músicas, INSS e muito mais. Vamos para as lives de hoje. Lembrando que o link das lives estará na descrição. Começando as lives de hoje, às 20h, no Instagram Tereza Cristina. E no YouTube tem a live Sérgio Lopes, às 20h. E a live Nova Brasil em Casa, às 17h, com Chico César. Lembrando que o link das lives estará na descrição. Se gostou do vídeo, comentem. E também tem a live Sétima Live TBT Forrodas Antigas, com Felipão, às 20h. Essas são as lives que eu trago para vocês hoje, quinta-feira 13 do 8. Lembrando, se faltou alguma live, deixe aí no comentário. Obrigado a todos e um abraço.